Tropical sound sequence starts at 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition Tropical! Stop! Com mais, com mais, força! Quero confesar que não é fácil falar, se supieras como tiemblo Te lo vou dizer, não quero verte sufrir, é o que eu estou sentindo E esse homem que te diz ser fiel, te asegura está mentindo Pode ser meu amigo, meu melhor amigo, mas a ti eu não te pego Tu me quejas de tudo, te quejas de tudo, te importo como não sabes nada Oye, calla melhor, calla Calla Oye, calla melhor, calla Porque eu mando aqui, eu mando aqui Oye, calla melhor, calla Porque eu mando aqui, eu mando aqui Toma, se va, se va, suelta Tomare cerveza y vino para olvidar, todos tus recuerdos que me hacen llorar Tomare cerveza y vino para olvidar, todos tus recuerdos que me hacen llorar Tomare porque se que nunca volverás Atenção, chegou, complicado Atenção, chegou, complicado Que você não me ama Escute teu coração Dímelo, meu amor Que essa é a quem tu amas A quem lhe das tu amor Por favor, minha vida, dímelo Tu Picasso Baila, baila, baila Bailo, sempre bailo Bailo, bailo, sempre bailo No duermo ao fim de semana No duermo ao fim de semana Canto, sempre canto Canto, canto, sempre canto Em minas eu tenho cumbia Em minas eu tenho cumbia Estou chato com o trabalho E nos libros já estou lento E se cinto um relaxo Entre copas de um bom trago Vamos bailando, vamos tomando No puedo olvidar Esos bellos momentos Que vivi junto a ti Ese verano aquel Tu tierna mirada Tus besos y caricias No puedo, yo no puedo Viver sin tu amor Oh, 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 oh Viver sin tu amor So De arriba, mi gente Ese verano aquel Com um vaso de cerveza Quisieras tomar veneno Com um vaso de cerveza La suma, perfecta, tú y tropical Com um vaso de cerveza Tu, solo tu, me haces sentir cosas hermosas Que en mi estomago vuela muchas mariposas y esas cosas Tu, eres tu, mi goberno, mis pensamientos Y no encuentro palabras para explicar todo lo que siento Creo que encontré la suma perfecta y he llegado a la conclusión Creo que encontré la forma perfecta de llegar a tu corazón Para todos nuestros fans Com um vaso de cerveza Tropical Som Música Música Siempre vas a los bailes, me sigues a todas partes Una linda canción, luego enamorarte Música Arriba, 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 un, dos, tres, ya Arriba, 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 un, dos, tres, ya Música Música Oye nena mira, mira que llegó Tropical Música Música Todos, todos se preguntan por qué yo bailo cumbia Todos, todos se preguntan por qué yo bailo cumbia Esta noche Esta noche Haremos el amor Esta noche Música 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 Se inscreva no canal